Chega de falar de ai Chega de falar de ai Droga, as festas, minas, nights, girls Studio, tudo e joias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudade demais Chega de falar de ai Droga, as festas, minas, nights, girls Studio, tudo e joias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Vou voltar atrás Eu jura que eu queria ter uma máquina do tempo Voltar pra quando ainda tinha sentimento Hoje eu não tenho mais Mas tem pouco que cê não vem Outro show que cê não vai E a fama subiu a cabeça, agora eu percebi Que o preço pago foi não ter você aqui Eu sinto a sua falta, mas não quero assumir Só de pensar nisso, dá vontade de sumir Foi daí que eu fugi E eu tentei melhorar, mas só me perdi Apaga esse back, joga fora esse lead Eu não quero mais, resolve, dá pra mim Chega de falar de ai Droga, as festas, minas, nights, girls Studio, tudo e joias não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudade demais Chega de falar de ai Chega de falar de ai Droga, as festas, minas, nights, girls Studio, tudo e joias não me importam mais Chega de falar de ai Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudade demais Chega de falar de ai Chega de falar de ai Despedir, já tô com saudade demais Eu errei, já tô com saudade demais Eu errei, já tô com saudade demais Eu errei, já tô com saudade demais